E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje eu tô jogando Ultra Stitch Fighter 4, como tá demorando muito pra achar oponentes, eu vou mudar aqui a configuração da busca. E é isso aí! Bora amigo! Escolhei aqui meu personagem, humm, ele pegou em um. Vou ver aí a tela de treino que eu imaginava. O cara tem uns pontos aí. A batalha já começou, humm, ele pegou em um. Nossa! Começou já mostrando que tá com brincadeira não. Vamos pra cima. Eita! Mas também esse boneco aí é um top tier e o cara, pelo jeito, já joga a tempo. Olha o meu sangue! Saiu do meu pilão, gente! Ótimo! Que risco! Ah! Nossa! Fiquei bem! Joga já! Joga bem! Olha aí, meu pilão ainda não pegou ali Tá Não pode E lá foi meus pontos Vou escolher aqui o meu personagem Vou ver quem é que vem agora Ah, jure Ah Ah, jure Ponto, para com essa magia Ou que o Zangief é que é muito mais rápido Ah, chega com isso Tchau Morra Pronto Ajeitando aqui Vai, bastante segue Vai, pula aí Ai, como é bom ganhar Vamos, pontinhos Vou pegar aqui Meu melhor Agora, macuto Vai, macuto Ah, você está espertinha, né E aí O cara joga um Ah, ela joga um tempo também Olha Calma aí Volta aqui, Juiz Ai, minha perna, meu Deus Chega Tá Tá demais, viu Olha Foi bonito, viu Forró da noite Bastard Faz alguma coisa Senão eu vou perder aqui Toma, pilão Quase que eu perdi Vai Ah Eita Nossa Tá esperto aqui! Chega com esse golpe, né? Vai ficar nesse canto! Com forrada à noite! Blaster! Só o risco falta! Errou! Toma! A minha mãozada na cara! E é isso aí pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Se inscrevam no canal! Compartilhem com os amigos e amigas! Comentem e deixem seu like! Então até mais! Tchau!